Jovens com menos de 16 anos só vão poder viajar sozinhos com autorização judicial. Antes, a exigência era para menores de 12 anos. A alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente foi feita para dar mais segurança aos filhos e aos pais. Maria Fernanda tem 14 anos e está viajando pela primeira vez sozinha. Vai para a casa da avó em Minas Gerais. Está segura, tranquila. Para embarcar a filha, Carliene teve que pegar autorização no Juizado de Menores da Rodoviária. Isso é muito bom, porque a gente tem uma certa segurança com nossos filhos. A partir de agora, menores de 16 anos vão precisar de autorização judicial para viajar sozinhos dentro do Brasil. A alteração no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente proibiu que esses adolescentes façam viagens interestaduais sozinhos e sem autorização dos pais, ou responsáveis. A medida vale para quem vai de ônibus, barco ou avião. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para os pais, mas é uma forma de a gente garantir segurança aos adolescentes entre 12 e 16 anos. Para tirar autorização, basta ir a uma vara da infância ou mesmo no Juizado de Menores que ficam nas rodoviárias. Os pais ou responsáveis devem levar os documentos originais com fotos, além do comprovante de residência. A autorização é de graça.